Muita coisa está acontecendo nesse momento, mas vamos pelo começo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou censurar o Said e o antagonista e a revista Cruze, por publicar em notícia revelando que o presidente do STF, Dias Toffoli, seria o amigo do amigo do meu pai nas planilhas da Lava Jato, segundo Marcelo Oderbrichit. Ou seja, os ministros do STF também estão envolvidos em esquemas de corrupção e a gente já desconfiava, mas parece que a Suprema Corte não o quer, que tenhamos certeza disso, pois poderia gerar ainda mais revolta da população e pressionar para que sejam feitas investigações e eles sejam até punidos e quem sabe sofram impeachment de seus cargos. Isso só vem para reforçar o fato de que vivemos uma ditadura do judiciário, em que os juízes se acham deuses e não o aceitam serem contestados, sobre o caso, o jurista Modesto Carvalhosa deu a seguinte declaração à rádio Jovem Pan. Não só se estabeleça a censura no Cruze e no antagonista, mas que sejam constrangidos os seus diretores a comparecerem na polícia como se fossem indiciados de um crime. Vamos reagir a mais esta barbaridade praticada por membros do Supremo Tribunal Federal. Além de mandar tirar a notícia do ar, o ministro determinou que o site e a revista pagariam cem mil reais por cada dia que a notícia permanecesse no ar. Os dois tiraram imediatamente a notícia do ar, mas informaram que mesmo assim o ministro determinou que eles pagassem a multa de cem mil reais. E ainda por cima responsáveis pelos dois meios de comunicação foram convocados para se explicar sobre as publicações. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, entrou como uma ação pedindo que essa determinação de Alexandre seja revogada, ou seja, cancelada. O senador Jorge Cajuru falou no Senado Federal contra a censura. Um tempo desse 2019? Isso é uma agressão à democracia, à liberdade de imprensa, que é o pilar de qualquer democracia. Não tem cabimento como o ministro manda fazer isso? Lacrar uma, impedir uma publicação?